Tem que ficar sabendo, quando você vê o aquecimento do goleiro Márcio, goleiro do Juventude, o Campeonato Gaúcho decide da seguinte forma. O Grêmio joga por três empates. Poderemos ter até três partidas nessa decisão do Gauchão 96. Se o Juventude ganhar hoje, na suposição, e perder o jogo do próximo domingo, no Estádio Olímpico e Porto Alegre, teremos também uma terceira partida. E é caso, claro, de duas vitórias do Grêmio. E, obviamente, o tricolor gaúcho já fica com o título antecipado, o Bicampeonato Gaúcho 1996. As imagens aqui do Alfredo Giacone, com o céu azul, a galera que veio em massa e toda a torcida presente aqui em Caxias do Sul, os torcedores, claro, do Juventude, receberam na entrada, de forma grátis, por parte da diretoria, pequenas bandeiras confeccionadas de material plástico, portanto, a todo instante, são acenadas, são agitadas, e dão um colorido muito especial aqui no Alfredo Giacone. Sim, Caxias? Aqui ao lado do Goiano, que veio até o banco do Grêmio, e você que passou a semana lesionada, e está com o calcanhar dolorido, como é que está para essa partida? Dá para... não está 100%, mas dá para suportar, Goiano. Ah, é uma dorzinha aí. Então, a gente... nós vamos superar com muito apoio, do pressão e dos companheiros, e as dificuldades, elas vão aparecer, mas, com certeza, com a força de vontade, a gente vai superar todas. Existe uma pressão pelo Grêmio não ter conseguido a Libertadores, não ter conseguido a Copa do Brasil, e agora a disputa, o terceiro governar, que tem que vencer o Gaúcho? Existe uma pressão em Porto Alegre ou não? Não, existe não. É claro que todos querem vencer, né? Não foi possível vencer nenhuma das duas competições, estamos decidindo outra decisão, e esperamos ter a felicidade de poder ser campeão nessa. Obrigado, portanto, Goiano, número 8, que tem dores no calcanhar, mas vai suportar o jogo, Sérgio Maurício. Você viu agora pela imagem mostrada que tem gente colocada em todos os lugares possíveis, dentro e também fora do estádio, porque muitas residências que têm uma altura superior à altura aqui do estádio, apresentam as sacadas de varandas, os telhados, em cima das torres, enfim, todos os lugares onde há possibilidade, você vê agora aí, até em cima desse pequeno morro colocado próximo aqui do Alfredo Jaconde, todos os lugares estão sendo usados para a observação do trope do jogo, os ingressos, como já informamos, olha só, tem gente que tem de nada até em cima da árvore. Cuidado para não cair do galho aí, hein? Todos os lugares vendidos, 24 mil ingressos, ainda tinha uma carga de 2.500 lugares, que era uma carga de segurança. Essa carga também foi colocada à disposição dos torcedores. Ontem, o Alfredo Jaconde recebeu um público muito bom, uma movimentação de torcedores que vinham até os bichês comprar os ingressos. Os 19 mil ingressos colocados à venda ontem já estavam esgotados, foram vendidos, como disse, 24 mil mais a carga de 2.500, e assim mesmo não foi possível a participação de todos que queriam vir aqui. Muita gente, inclusive, Raul, que tinha um ingresso na mão, ficou do lado de fora. Exatamente. Quando eu chegava aproximadamente uns 30 minutos, muita gente, uma fila enorme, ficou fora do estádio. Mas é impossível a entrada deles, seria até perigoso. O estádio está completamente tomado, não cabe mais nada aqui. Certamente isso vai criar um clima muito bom, porque o jogo com torcida é um outro jogo, há uma outra expectativa, principalmente porque o Juventude sabe que precisa de uma vitória, porque vai fazer outro jogo no campo do Grêmio. Então joga com três atacantes, vem com o Alex Alves, o Fernando e o Trelles, que é o colombiano que joga um bolão. Agora, é claro que esse Fernando, número 9, centroavante, deve fazer a volta para fechar um pouquinho e ajudar o meio campo, revezando com o Trelles. O jogador que fica mais à frente é o Alex Alves, que é um jogador, como todos sabem, de muita velocidade. Portanto, o Juventude vai sair para cima, para vencer o jogo. O empate não é bom negócio. Você vê o goleiro Densley, goleiro do Grêmio. Ele vem para se posicionar exatamente à direita, de onde estamos colocados aqui, acima das tribunas de imprensa do Alfredo Jacone. Ele fica exatamente colocado à frente da torcida do Juventude. E depois, no segundo tempo, ele vai ter a torcida do Grêmio, atrás de si, que dá um certo conforto. Você que atuou tanto tempo ali debaixo dos paus, é melhor jogar no segundo tempo sempre com a torcida do seu lado, né? É, exatamente no segundo tempo em que as coisas se definem, né? E é claro que se você tiver um reforço da sua própria torcida, você se sente melhor amparado e, consequentemente, você consegue realizar o melhor trabalho. Pelo menos é assim, né? O árbitro Carlos Simão, que como já informou, a Caes atuou durante nove jogos neste Campeonato Gaúcho, está ultimando aí os preparativos para que a bola possa rolar aqui no estádio Alfredo Jacone. A previsão de início de jogo era para três horas e trinta minutos, já temos, portanto, sete minutos de atraso. E o Carlos Simão ainda conversa ali com o delegado do jogo, porque ele quer, com certeza, Caes, o melhor posicionamento dos profissionais de imprensa aí embaixo. Exatamente. Esta que é a primeira final do Carlos Simão, que tem trinta anos de idade, árbitro há dez anos e, neste ano, apitou também o Campeonato Catarinense durante três jogos, em três jogos, e o Campeonato Paulista, treze jogos. Esta é a nona partida dele, uma média de mais de seis cartões amarelos por jogo. Muito bem. Jogadores do Grêmio estão posicionados, e o Juventude também. O Grêmio ainda jogando, como dissemos, por três empates, o Juventude tem que vencer aqui e tentar, claro, um resultado de empate, ou mesmo de uma... mesmo que perca o jogo do próximo domingo no Estádio Olímpico, ainda terá a possibilidade do Grêmio de jogar a terceira partida também em casa. As duas partidas próximas, se caso a terceira tenha que ser realizada, também o será na cidade de Porto Alegre. Aí você vê o Ailton, e a gente confirma que o Acais chegasse junto aí ao banco para confirmar. O Ailton, me parece, está com a 10, e o Goiano está com a 8. E o Acais já já vai correr atrás dessa informação para os amigos do GND. A bola vai rolar aqui no Alfredo Jacone. Você vê o Alex Alves ali com o Trelles. O Trelles, que é o artilheiro cabeludo colombiano, é o artilheiro do time da Casa da Juventude. Com nove gols, o Alex Alves vai um a um abraçar os jogadores da Juventude. A cidade vive um clima desde a noite de ontem, quando tivemos a realização do jogo do Vasco, da Alponte, pela Liga Futsal contra o São Geraldo Minas. Vitória do Vasco, da Alponte, time aqui de Caxias do Sul. Inclusive com um golaço, o gol mais bonito da Liga Futsal, que foi feito ontem. O gol do Rabicó, uma bicicleta, quando já jogavam a prorrogação, no playoff das finais do campeonato da Liga Futsal 96. Desde ontem um clima de festa que se completa, saindo da quadra e vindo para o gramado, hoje aqui no Alfredo Jacone. O Carlos Simon ainda está aguardando para que o delegado do jogo possa resolver alguns problemas extra-linhas, porque no campo os jogadores mantêm o seu aquecimento. Por isso que o Carlos Simon pede ali o auxílio a todo instante e que as pessoas possam, inclusive atrás do gol de estar posicionado nesse momento o goleiro Márcio, porque tem muitos patéis, você vê justamente agora nesse momento, um funcionário do estádio que vai correndo com o instituto de incêndio. Por quê? Muitos patéis e alguns patéis acabaram se incendiando, causando aí uma apreensão momentânea, mas que com certeza já já tudo vai ser solucionado, tudo vai ser resolvido para que a bola possa rolar. Olha lá, muito próximo do córner, à direita, de quem vai cobrar à esquerda do goleiro Márcio. Você vê aí nesse momento justamente o acionamento do extintor para que o fogo ali colocado pelos torcedores do Grêmio, nos papéis, possa ser apagado e aí a condição normal de jogo. Sérgio. Vai. Eu aproveito para confirmar que foram disputados até hoje 75 campeonatos gaúchos desde 1919. Lembrando que em 23 e 24 não houve o campeonato por causa da Guerra da Farroupilha. Nesses 75 campeonatos, o Internacional conquistou 32 títulos, o Grêmio 30, as equipes do interior, 10 campeonatos e mais 3 títulos com 3 equipes da capital. O americano, o Cruzeiro e o Grêmio Renner, que em 54 foi o último título que não ficou com a dupla Grenal. E o Grêmio Renner tinha como goleiro o Waldir Joaquim de Moraes, hoje preparador de goleiros da equipe do Palmeiras e na meia o jogador Enion Grade, hoje técnico. Muito bem, confirmando então, o Goiano joga com a 8, ele que é um dos artilheiros do Grêmio com 4 gols ao lado do Jardel, que tem 4 também. O Ailton joga com a 10, a saída é do Grêmio na partida do turno do dia 5 de maio desse ano, empate Grêmio 2, Juventude 2, jogo que foi realizado no Estádio Olímpico. A bola vai rolar aqui pelo GNT, e você vai acompanhar a primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho 96. Carlos Simão ainda aguardando, muita expectativa, muito atraso, já temos agora praticamente 11, agora 12 minutos de atraso, que é normal numa decisão, né Raul? Os ânimos estão sempre muito alterados e alguns fatores extra-campo às vezes impedem aí o início na hora exata, na hora prevista, né Raul? É, principalmente numa decisão tem muita gente, há muita... a imprensa realmente faz o seu trabalho e é necessário que isso aconteça, então por isso que se demora um pouco mais para... até que a partida tenha o seu início, mas sobretudo porque aquela... aquele pequeno incêndio ali do lado esquerdo aconteceu, isso que atrasou mais a partida, mas está solucionado, a bola vai rolar. Muito bem, Grêmio e Juventude já se enfrentaram 132 vezes desde 1920. A bola está rolando. São as emoções do Gal, são 96 aqui no Gênity. Trabalho do Grêmio, chegada do Roger. Olha o Alex Alves. Ele está recebendo o partido para o ataque, buscando jogada pelo meio. A entrada do Fernando Sanz, o chute, o tiro, a bola bateu na trave e parou a arbitragem. Não valia mais nada, Carlos. Não, não valia mais nada quando o Sérgio Vink no lance anterior acabou se machucando, machucando a perna esquerda, está caído. O departamento médico do Juventude está aguardando a autorização do árbitro Simão para entrar e socorrer o jogador. Você vê no detalhe aí o Sérgio Vink está machucado, a bola está rolando, ele está caído. O Carlos Simão chegou próximo. Jogador do Grêmio e você vê no momento exato em que o Sérgio Vink se machucou. O jogador do Grêmio chutou a bola de qualquer maneira. Ela está lá com o Fernando e o Sérgio Vink vai ser retirado do gramado. É, o Juventude já deu uma amostra do que pode fazer. Saiu com tudo com menos de um minuto. Claro, o lance não valia mais nada porque era irregular, havia condição de impedimento. Colocou a bola na trave. Saiu com tudo, tem dois laterais que apoiam muito. Tem o Alex Alves aqui pelo lado direito com o Vink que é um bom lado para atacar. um time que fez 39 gols até agora. Compensação que é uma defesa também que tomou muitos gols. Tomou 23. Vai ser um bom jogo. É defesa contra o ataque. Portanto, eu dizia desde 1920 já se enfrentaram a Juventude Grêmio 132 vezes com 79 vitórias do Grêmio 20 vitórias da Juventude e 33 empates. O Grêmio marcou 255 gols do Juventude e 112 nessa história de tantos anos de Juventude Grêmio. Embora o Ailton acabou perdendo o contato com a bola o Zardesco corredou também. Corri o Alex Alves procurava o lançamento a bola foi cortada pelo meio campo e voltou até onde está posicionado o zagueiro. e é ele o Pícoli. Mais uma vez o jogo parado pelo Carlos Simão. A cobrança foi deixada ali para o Márcio. E o Carlos Simão sinalizando que é um em dois toques o Márcio ajeita. Fora da sua grande área vai fazer a cobrança o goleiro do Juventude Márcio. O Sérgio Vink que é meio campista e está atuando na lateral já retornou. Ele tem 28 anos de idade. Irmão do Luiz Carlos Vink. Exatamente o que eu ia falar. o trabalho do Grêmio. Ativa do Goiânia a bola chegou até o Jardel. E a falta marcada a falta do Ney em cima do Jardel. O Sérgio não gosta. sobrança rápida do trabalho do Grêmio. Carlos Miguel. O toque chegou de uma tentativa o cruzamento do Roger. Bola pela linha de fundo apenas tiro de meta para o Márcio. A bola foi ali para a torcida do Grêmio. do Grêmio os torcedores não devolvem a bola. Fazendo isso não que essa não vai voltar mais. E agora o ato do Marcos o órgão que o Carlos está pedindo uma outra bola que já está chegando. O goleiro Márcio que ao lado do Itaqui são os dois jogadores que mais atuaram pela juventude neste campeonato. 19 partidas ou seja atuaram em todos os jogos. Aí o Márcio são as emoções da decisão do campeonato gaúcho aqui na tela do Gêniter. Toque de cabeça do Marco Antônio. A bola chegou até o caminho do número 6 do Paulo Sérgio. Dinho que ficou com Paulo Nunes. A evolução foi péssima ali do Ailton com a bola apenas pela linha do lateral a cobrança mais uma vez para o Paulo Sérgio. Treles. Aí o colombiano ativado do time. Bola batendo Marcos Antônio lateral. O jogador está pressionando ali. O que está acontecendo? Foi na pronta ali. Parece que o Marcos foi acertado ali o Treles. O que está aí não me pareceu na imagem ter nada ali mas jogadores estão bastante nervosos ali do jogador. É uma titucada que o Dinho chegou dando aí. o tempo baixo jogadores de gentile reclamaram e com razão. A obra da falta pelo meio para chamar o Paulo Nunes jogando de luvas e caiu acapaulo Nunes ele vai arrancando acaba de roubar a falta marcada no detalhe no detalhe o Paulo Nunes e a falta em cima dele começa a truncada como é típico como é típico de qualquer decisão mais de uma falta agora do Treles em cima do Marco Antônio vamos ver no momento exato a entrada por trás do Treles Carlos Simão não quer perder o custo do jogo está marcando tudo cobrança para o Grêmio cobrança do Dinho bola erguida o toque de cabeça que é característica sempre do time do Grêmio a bola era para o Jardel acabou tocando nela o Adilson e a bola saiu esse é o Luciano foi o que tocou na bola cabeça número 3 do Grêmio você está revendo exatamente a cabeçada do Luciano e a bola vai para tiro de meta mais uma vez com o Marcos já passamos dos 5 minutos do primeiro tempo já bate bem a joga do Grêmio meio faz o corte a bola chega pelo meio tocava pelo Ailton ficou errado deu de graça para o Fernando e aí todo o velocidade com o Alex Alves a bola vai tranquila na mão do Danley está jogando aí o goleiro do Grêmio com camisa 4 Adilson Goiano e seu Roger vai passar ali pelo Sérgio 20 último corte foi do Ney Goiano deixando a bola para a cobrança do Roger está recebendo o Goiano eu estou com o Carlos Miguel Roger encarou a marcação que eu quero levar a jogada pela linha de fundo Sérgio 20 foi bem na bola o último toque do Roger por isso é mais um tiro de merda para a mãe o jogo está muito truncado muito amarrado né Raul é como toda decisão é bastante nervosa o certo que você viu aí você não viu mas o Carlos Simon está tentando ter o controle do jogo há muita reclamação é preciso ter muito pulso para conduzir uma partida que é bastante difícil como você disse muito truncada cheio de faltas é preciso toda a tensão o clima de nervos ainda não se afastou então não temos uma qualidade de jogo ainda o treino vai recebendo de uma marcação uma conta de mais de longe aí de uma falta de dia solta tudo, hein o colombiano trailer com seu cabelo não pintado tudo diferente ele pediu chegou para tropear a cobrança ela chegou até o Daniel Fraçom o camisa 5 de juventude a bola perdida Fernando ela é chegada do Alex Alves passou de qualquer maneira ali o Adilson completo Roger meio de cabeça o segundo do Paulo Sérgio é boa pode bater para o gol expectativa na grandeada o sítio prensado o bala pela linha de fundo no primeiro bom momento do jogo a chegada do lateral o Paulo Sérgio a bola foi prensada pelo Luciano o segundo o Danley preocupado um bom momento dois cortes do Paulo Sérgio a batida prensada consegue o escanteio vai para a cobrança Alex Alves vai ser perdida a bola na área do Grêmio em escanteios o primeiro do jogo tem cortada a bola peludinho Paulo Lins briga só que foi ali do cabelo número 5 Daniel Fração procurou Paulo Sérgio que o toque do Ailton lateral para o Paulo Sérgio para o Juventude Alex Alves deu na bola mas ela sobrou de prazer limpar de prudinho tocou com Ailton procurou o Marco Antônio chegada do Jardiel faz a proteção busca jogada pelo meio embora o Grêmio do Carlos Miguel perdeu a passada da crítica Daniel Fração que retarda até o máximo sai jogando com os pés o Jardiel chega para pressionar Daniel Fração roja de cabeça Carlos Miguel procurou Paulo Nunes corte mais uma vez do Daniel Fração entre o ativo bate na bola a gente está errada jogada do Jardiel a bola pelo meio com Lauro mas já cortou pelo alto briga do Carlos Miguel na lateral com o treino estocando ficou sentindo você está vendo a imagem sentindo a coisa direito colombiano vai parar detrás de mais uma vez com o Carlos Timão cartão amarelo primeiro do jogo para Carlos Miguel entrada duríssima que você confere mais uma vez em cima do jogador colombiano o Trelles Raul o Trelles é o jogador mais visado pelo menos até agora recebeu aí inúmeras faltas aliás o jogo tem uma característica como era esperado o Juventude em cima tem um time mais ofensivo o Grêmio se defende um pouco mais usando praticamente uma tentativa de contra-ataque para usar a velocidade do Paulo Nunes e encontrar o Jardel mas a presença maior de jogo até agora é do Juventude e joga com 3 atacantes 3 jogadores do meio campo já passamos de 10 minutos primeiro tempo de jogo você acompanhando pelo GNT a decisão do Campeonato Gaúcho 0 a 0 Juventude Grêmio e o Grêmio com 10 o Paulo Nunes está trocando as chuteiras na beira do gramado briga do Laura briga do Carlos Miguel entra ali também dá em bola o Carlos Goiano Carlos Miguel está com ela a gente tinha a bandeirinha de córner do Carlos Miguel acabou tocando para trás ficou errado o Alex Alves soltou com o Trelles bem posicionado na cobertura o Roger Dinho o Piccolo acabou custando a jogada na frente o último corte foi do Luciano mas volta o Juventude volta com vontade é o camisão número 10 que vem na descida o Itaqui o chute do Daniel fração prensado muito mal na bola furando o Luciano chegando Paulo Sérgio a pressão é do Juventude o cruzamento a bola muito longa vai passar por todo mundo e vai sair pela linha de lateral e para o Grêmio Paulo Nunes está guardando autorização para voltar para entrar mais uma vez para o jogo lateral para o Grêmio Carlos Simón nem olhou não está ouvindo agora os jogadores do Grêmio estão mostrando que o Paulo Simón o Paulo já está ok e ele autoriza a entrada do Camisa 7 do Grêmio já está recebendo aí o Paulo Nunes corte por baixo na bola em descida do Vinc ela é que está no centro o toque de calcanhar melhor fundinho aí o Tom tenta puxar o contra-ataque fazer ligação defesa para a ponta direita onde está colocado o Marco Antônio na devolução mais uma vez com o Ailton Paulo Sérgio na marcação o Ailton travou jogou de novo com o Marco Antônio bola tocada até atrás onde está colocado o Dinho Marco Antônio o Grêmio joga pela direita corte do Paulo Sérgio lateral para o Grêmio com o Dinho na cobrança ele vai ter deixou ali para o Marco Antônio o Grêmio vai ter um lateral pela direita Ailton Marco Antônio de novo Paulo Sérgio empurrou e a falta está marcada pelo Arto Carlos Simón você está acompanhando conosco a decisão do Campeonato Gaúcho primeira partida com imagens ao vivo do estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul na Serra Gaúcha Dinho desceu Roger o toque de cabeça procurava Jardel bola foi cortada pelo Pículo vem para o jogo o Fernando tem habilidade deu jogada normal travou na bola o jogador do Grêmio Roger Paulo Nunes que abandonou a ponta direita jogando de ponta esquerda e esse é o Lauro também inverteu da esquerda para a direita o trailer solta com o Alex Alves está em posição legal tento corte tocou na mão do jogador mas foi bola na mão foi do Adilson torcedores reclamaram briga o Fernando o jogador Daniel Frasson o Roger acabou tocando na bola Daniel Frasson queria a falta e o Apto vai dar apenas o arremesso lateral para o Vink que já fez a cobrança Treles prende a frente do Carlos Miguel tentou tocar com o Paulo Sérgio não entendeu Paulo Nunes faz a cobertura na lateral direita e sai para o jogo bola na frente com o Ailton não teve domínio vai chegar o Pículo está apertado ali pelo Ailton faz o giro sai jogando com o Paulo Sérgio mais atrás de novo com o Pículo Daniel Frasson procurou o Fernando se movimenta muito camisa nova do Juventude o Itaqui está marcado Paulo Sérgio prefere jogar atrás com o Lauro Treles pé de bola está recebendo saiu o Colombiano vai com o estilo carregando com o pé esquerdo o Treles bloqueada a ação do Fernando a bola voltando mais uma vez com o Lauro esse é o Itaqui faz boa jogada à frente do Carlos Miguel retarda mais uma vez com o Lauro o Juventude vai girando a bola de um lado para o outro esse é o Pículo bola chegando para o Fernando e a bola tranquila até o Danley já passamos de 15 minutos primeiro tempo 0 a 0 Juventude Grêmio Roger procurou a jogada na frente o corte foi do Sérgio Vink Roger insiste entra com tudo ali camisa número 3 o Ney Sport TV está transmitindo o jogo Flamengo e América você acompanhando o campeonato carioca também pelo Sport TV bola cortada exatamente pelo camisa número 10 o Itaqui Roger tem o lateral GNT o seu canal de informação aquela mulher com Marília Gabriela nesta terça 9 da noite aqui no GNT pedi ali a falta do jogador do Grêmio o Carlos Miguel o arco está dando apenas a bola para o Juventude na cobrança do Márcio que vai se posicionar torcida deu uma acalmada tanto a do Grêmio quanto a do Juventude o jogo também está mais calmo né Raul nesse momento é o jogo perdeu um pouco o ritmo o Juventude saiu com tudo para cima do Grêmio mas não consegue oportunidade para fazer a conclusão olha aí olha a chegada do Paulo Sérgio na grande área o cruzamento afastada de qualquer maneira pelo Adilson vem o Dinho procurou a jogada com o Jardel na bola Piccoli faz o corte joga pela linha de lateral cobrança do próprio Jardel o Dinho esse é o camisa 10 goiano Dinho o Grêmio trabalha no meio campo Carlos Miguel toca na bola o Dinho procurou a jogada pelo alto o passo foi muito curtinho a jogada na frente em velocidade com o Alex Alves ele vem pela esquerda o público se levanta o cruzamento a bola bateu no jogador Marco Antônio voltou com o Alex Alves ele tenta o trabalho busca a jogada rasteira bom passe para o Itaquim tem até condição de chute o corte Fernando ficou sem opção girou Treles chegando e a arbitragem já parando o impedimento marcado do Treles bom momento mais um hein Raul o Juventude tem um bom time está bastante entusiasmado com a expectativa a perspectiva de ser campeão vai para cima o time do Grêmio me parece um pouco traumatizado com as duas perdas aí de uma cova vazio da participação da Libertadores é um time que está jogando muito devagar é claro que não tem hoje o Arce que é um jogador bastante importante principalmente nas cobranças de falta jogador que corre muito pela lateral do campo mas mesmo assim o Juventude até agora demonstra um interesse maior pelo jogo Treles buscou a jogada com o Paulo Sérgio o Paulo Sérgio não entendeu nada a bola foi direto pela linha de lateral é favorável ao Grêmio com a cobrança do Marco Antônio o Juventude que no campeonato tem 19 jogos conquistou 7 vitórias 7 empates 5 derrotas tem o melhor ataque da competição 39 gols e sofreu 23 suas informações o repórter Cass Feleger trabalho do Alex Alves solta no meio com Lauro ele parte para o gol Danley só olha linha de fundo tiro de meta o Grêmio com 10 vitórias nesse campeonato gaúcho 4 empates 4 derrotas 34 gols a favor 11 gols contra o Juventude que tem 7 vitórias 7 empates 5 derrotas marcou 39 mas teve 23 contra como já informamos do confronto no jogo único do turno tivemos um impacto no Olímpico Grêmio 2 Juventude também 2 aí o Tombrigo a bola explodiu tentou buscar o Pícoli apenas o lateral para o Grêmio Marco Antônio escorregou jogador acabou trombando com ele ali também o Carlos Miguel ele está dando uma mancadinha de leve ainda o resultado daquela entrada na lateral do campo aqui pelo GNT o Grêmio aí o Tom fez o cruzamento olha que bobeada ali o Pico ele deu forçou o lanço o jogador da Juventude e aí toma velocidade toma o contra-ataque vem embora o time da casa treines tocando com o Alex Alves na bola o corte do Marco Antônio já passamos dos 20 minutos primeiro tempo de jogo aqui pelo GNT você acompanha a decisão do Galchão Juventude zero o Grêmio também zero lateral para cobrança do Paulo Sérgio jogador do Trelas rebote com o Paulo Nunes limpa jogada em cima do Lauro limpa também em cima do Sérgio Vink a galera gosta Paulo Nunes a outra roubada do Ney tenta o lançamento está impostando o Alex Alves evita a saída de bola vem o baiano Alex Alves tentou o drible entre as pernas do Marco Antônio melhor para o lateral direito do Grêmio Ailton o jogo cresce em emoção Roger vai se mandando tem um espaço vazio o Ailton quer a presença do Roger o Roger demora demais ele prende solta com o Goiano agora com o Dinho só o Dinho que enxergou o Roger ele está recebendo agora mas também o espaço do Dinho foi para inimigo ela ficou com o Lauro e também parece que é inimigo o Dinho tivemos aí 30 segundos de horror tanto do lado como do outro um péssimo futebol mas o time do Grêmio não me agrada principalmente no meio do campo o Dinho é um jogador de contenção de marcação fica por aí o jogo do Ailton do Goiano e do Carlos Miguel armação do jogo mas um futebol muito lento e improdutivo do time do Grêmio Marco Antônio 22 jogadas primeiro tempo zero a zero e agora 30 passos errados no jogo 14 do Juventude 16 do Grêmio você confere e estamos goiando soltou com o Carlos Miguel com o Paulo Nunes mais uma vez de jogar pela esquerda do Lauro melhor para o VINC chegou o Itaqui também bola sendo dominada pelo Itaqui e amanhã a partir de 11 horas da manhã pelo Sport TV você começa a acompanhar a fase final da Liga Mundial de Voleibol sempre grandes jogos para você acompanhar aqui durante toda essa semana pelo Sport TV você vai acompanhar a partir de 11 da manhã bola pela frente no corte bem executado pelo Luciano trabalho do Grêmio com o Carlos Miguel soltou para o Roger está sozinho o Roger só agora o trailer está chegando ele procurou atrás com a Dilson o âmparo de Zaga Luciano está recebendo esse é o Marco Antônio Tome vai para cima dele está empurrando o jogador do jogador ao Ailton e a falta está marcada GNT o seu canal de informação Liga Mundial de Volei Itália e Brasil ao vivo amanhã 11 da manhã no Sport TV essa parada duríssima contra Itália pela Liga Mundial e das 6 edições até agora da Liga Mundial 5 vencidos pela Itália e o Brasil venceu apenas 1 em 93 portanto amanhã 11 da manhã Liga Mundial pelo Sport TV Itália e Brasil jogo dos líderes e o toque na bola do Márcio na hora exata do Jardel dentro da pequena área o Jardel ia tentar fazer o que de melhor sabe que é usar a cabeça e o Márcio esperto fez o corte olha só tapa na bola no momento exato cobrança e a torcida do Grêmio se inflama está colocado o Carlos Miguel a jogada era o que tem de mais forte o time do Grêmio o último toque do jogador de juventude o político Carlos Miguel vai ter mais de uma vez uma cobrança pela esquerda vai se posicionando o Carlos Miguel a bola não chegou ainda até ele só agora chega o Carlos Miguel ajeita ele vai para a cobrança Carlos Simão está querendo o que ali está marcando o Jardel olha o cruzamento na grande área ela passou por todo mundo não passou pelo Fernando que tocou de cabeça vem velocidade vem a descida do Juventude chegada do Itaqui ele prende na frente do Dinho por baixo o Dinho na bola cortou na boa a velocidade agora do Grêmio no contra-ataque com o Paulo Nunes entra o pico ele por baixo Paulo Sérgio e Daniel Frasson Treles e o colombiano Sérgio Vink você viu o Sérgio Vink no detalhe e aí o Alex Alves também bola pelo meio Itaqui tocou com o Paulo Sérgio o Juventude virou o lado de ataque a chegada o toque também tentou evitar mas o último toque foi do Luciano por isso é corner para o Juventude aí o Paulo Sérgio sempre chega sem marcação nesse lado do campo por três vezes já teve a oportunidade de bater pro gol fez o cruzamento a bola pegou mal e acabou cedendo mais um escanteio e em escanteio dois pra cada um dois pro Juventude dois pro Grêmio cruzamento na grande área Danley de soco Paulo Sérgio insiste em Juventude o Ailton vai na marcação na bola o Ailton Paulo Sérgio briga também melhor pro Ailton saiu jogando com o Goiando trava o jogo Marco Antônio despachou de qualquer maneira Piccoli era o último homem seu Paulo Sérgio foi derrubado a falta marcada o Paulo Sérgio que tem 29 anos e desde que veio para a Juventude do Palmeiras atua na lateral esquerda ele sempre atuou na ponta esquerda Paulo Nunes Dinho Paulo Nunes olha o Ailton na velocidade o Jardel perde na área o que é isso jogou direto sua torcida e o Márcio vai ter a cobrança de um tiro de meta já passamos de 27 minutos estamos chegando perto de meia hora de jogo primeiro tempo bom a segunda bola que vai entrar no gramado quer dizer a primeira começou o jogo a torcida do Grêmio segurou e agora a segunda bola que é jogada pelo Ailton direção a torcida mais uma vez os torcedores do Grêmio seguraram vem a terceira agora pro jogo tem que ser verificado aí se tem uma reserva de bolas de todas elas que forem para aquele lado do campo certamente não voltarão agora o time do Grêmio joga bem ali pelo lado direito por ali consegue fazer alguns cruzamentos enquanto você revê aí mais uma fada do jogo é cobrança com muita velocidade olha aí olha a chegada do Paulo Sérgio pode até bater para o gol bateu prensado Daniel Frasson grupo Paulo Sérgio e seu Lauro camisa 8 do Juventude procurou a jogada na frente até o Alex Alves o toque foi do Goiano a bola voltou com o Lauro o Alex Alves está recebendo a deixada aberta o 20 agora o Alex Alves passa o pé por cima da bola tenta o cruzamento e sai para a córner um escanteio três para o Juventude e agora dois para o Grêmio vai se posicionar o Alex Alves ele deixa até o 20 20 vai ajeitando vem cobrança para a área você vê que o Alex Alves já se mete para ali chega próximo do Danley olha a cobrança Danley ficou o toque de cabeça ninguém por ali a chegada do jogador do Grêmio do Grêmio o Ailton chegada também do Fernando que fica com a bola negativa de cruzamento afastou o Luciano bota no peito traga o jogo Jardel procurou o Carlos Miguel entrou o Ney a bola voltou mais uma vez com o Vink tem velocidade vem o Sérgio Vink tenta encarar a marcação exatamente do Goiano a bola acabou batendo por último no Vink o Bandeirinha demorou e fez um movimento contrário ele quis marcar a corna e depois marcou tiro de meta você viu essa? essa eu vi já passamos os 30 minutos olha só a bola foi para a corna e olha o movimento dele sentiu? passamos de 30 minutos 0 a 0 Juventude Grêmio primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho aqui no Alfredo Jacone brigou o trailer seguiu bem Goiano vai em cima dele o trailer limpa a jogada solta com o Itaqui se manda o Paulo Sérgio está pedindo devolução com o Itaqui pelo meio Fernando também se movimenta Itaqui com o passo pelo alto trailer de bicicleta não vale nada faz bem a jogada da linha de impedimento o sistema defensivo do Grêmio é o quarto impedimento marcado todos eles de maneira correta agora é preciso esperar um pouquinho mais o time do Juventude está muito nervoso faz o retardo um pouquinho você entra na cara do goleiro o time do Juventude joga um bom futebol principalmente pelo lado esquerdo enquanto você vê impedimentos três aliás me enganei por um de qualquer forma três contra zero do time do Grêmio está melhor a Juventude embora o jogo não tenha assim nenhum brilhantismo de qualquer forma uma decisão muito nervosa ainda foi atirado por parte da torcida do Grêmio um foguete sinalizador daquele mesmo da Rosemary aquele jogo famoso do Maracanã ele está ali queimando exatamente ao lado da grande área dentro da grande área ao lado do goleiro Márcio ninguém toma providência o foguete vai ali queimando já já vai ver na imagem aí o foguete olha a chegada do Paulo Sérgio Paulo Nunes chegou ali pressionando o corte foi feito pelo jogador do Juventude a chegada do Roger e agora ali se apagou o foguete sinalizador para não causar mais problemas nessa decisão do Gauchão o abraço do Lauro chegada do Daniel Frasson Paulo Sérgio se manda mas ele prefere a jogada curta no meio com Itaqui agora sim o Paulo Sérgio vir pela esquerda é sempre bom momento do Juventude pela esquerda com o Paulo Sérgio Fernando girou a bola bateu no Adilson o corte foi do Goiano insistiu o Pico ali Paulo Sérgio Lauro pelo meio faz boa inversão de jogada chamando o Sérgio Vink pode vir cruzamento ele prefere a jogada com o Trelles pela ponta bloqueou bem o Roger bola batida no Trelles saindo pela linha de lateral o John Jairo Trelles tem 28 anos de idade começou no Nacional de Medellín depois passou pelo futebol suíço na equipe do Jurique onde foi campeão suíço e pertence agora ao Boca Juniors está emprestado ao Juventude ele que esteve para ser contratado pelo Palmeiras e depois foi vetado pelo Departamento Médico tudo bem Akash Sérgio Vink e a bola sai pela linha de lateral GNT o seu canal de informação Manhattan Connection hoje 10 da noite aqui no GNT mais uma lateral mais uma cobrança para o Sérgio Vink Alex Alves ele entendeu o Sérgio Vink se adiantou demais o passo foi para trás o que ele está querendo o Carlos Simone a cobrança foi do Roger é um ato que está muito atento ao jogo né Raul e está apitando de maneira muito correta é sobretudo porque ele acompanha muito bem o lance de perto apita tudo aquilo que vê ele está tendo uma boa participação no jogo de hoje uma partida muito difícil com muitas fotos olha lá boa marcação ele sempre acompanha muito bem o lance e é bastante rápido volta foi do Paulo Sérgio que vem cortando um dobrado ali com o seu charal Paulo Nunes em faltas 8 para o Grêmio 6 para o Juventude Carlos Miguel limpou para o pé esquerdo cruzamento Marcio Tranquilo sai jogando o Juventude Alex Alves Alex Alves está sozinho agora chegando o trailer ele faz dois bons cortes se levanta o público no estado Alfredo Zacconi o cruzamento Alex Alves a bola passou por todo mundo olha a chegada Daniel fraçou um chute Dan Leisson um perigo a jogada em contra-ataque o Alex Alves é muito rápido muito escorregadinho hein Raul teve uma grande oportunidade agora a bola que ficou um pouquinho ficou difícil para fazer o passe ela acabou subindo quase que ele coloca dentro do gol um pouquinho mais ele teria feito o gol praticamente sem querer foi uma jogada bastante perigosa na velocidade o time do Juventude chega e chega muito bem aqui pelo lado direito e pelo lado esquerdo com o Paulo César olha o trailer na devolução com o Alex Alves passe muito comprido chegou o Adilson tentou para o Marco Antônio que deu um pico na bola passamos de 35 minutos Itaqui de novo vem a descida do Paulo Sérgio ele foi bloqueado pelo Ailton com velocidade passa até o Paulo Nunes ele vem para a chegada pela ponta esquerda em quebrou a marcação do 20 Paulo Nunes procura no meio a jogada cai o jogador do Grêmio Jardel também Carlos Miguel e a falta marcada e a falta marcada perigosíssima ao Acaes e os jogadores tanto do Grêmio como do Juventude cercam o árbitro Carlos Simão e eu lembro que na cobrança de falta Goiânia é o principal batedor do Grêmio além do Ars só que o Ars está fora machucado vetado portanto Goiânia o principal cobrador de faltas do Grêmio é no lance anterior o Daniel Frasson fez uma falta em cima do número 10 Ailton ao meu entendimento houve pênalti antes dessa falta marcada pela arbitragem o jogador levou realmente um empurrão nesse lance aí esse lance foi pênalti claríssimo não pintou cartão não até o momento não e vai sair de mar com o Marco Antônio está deixando o gramado o Marco Antônio vai ficar com 10 momentaneamente a equipe do Grêmio que tem uma posição excepcional de cobrança de falta e o técnico Luiz Felipe aproveita para passar novas instruções ao zagueiro Adilson número 4 à beira do gramado uma imagem não há dúvida na imagem apenas claríssimo claríssimo acima do Ailton o tanto está cometendo sua primeira falha do jogo o seu Carlos Simão ele vai apontando os passos para a formação da barreira você vê que o Marco está agachado junto à sua trave esquerda orientando o posicionamento dos jogadores do Juventude o Sérgio Vink ali para ser o homem base Paulo Sérgio é uma falta exatamente à frente ali da cabeça da minha lua da grande área o lateral Marco Antônio está aguardando a autorização do Ágito para voltar ele já está recuperado azeite o Jardel e a gente também o Dinho é muito grande a expectativa da cobrança muita demora Goiano e Dinho os dois na bola olha a cobrança do Goiano do Grêmio a cobrança e a pauta do Esquerdo Goiano do Capricho do Capricho palaca no fundo do gol o Grêmio lá é na frente na pesquisa do Gal o show você vê de novo com veneno uma tanta defesa do Márcio 1 a 0 o Grêmio a cais Goiano que tem 27 anos Goiano da cidade de Santa Bárbara o contratado junto ao Remo no ano de 95 portanto no ano passado o principal cobrador de faltas do Grêmio marca o seu quinto gol portanto agora é o vice-artilheiro do Grêmio no campeonato da Ux o 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 a bola que não é novidade colocou no lugar onde o goleiro não pode defender sem a menor possibilidade nenhuma chance agora o Grêmio deve se estabilizar um pouquinho ganhar um pouco de confiança já que me pareceu muito assustado nesse primeiro no início do jogo o primeiro juventude tomou a iniciativa e o Grêmio não teve o menor poder de reação quem sabe agora com 1 a 0 na frente cria uma alma nova 1 a 0 o Grêmio cobrança do melhor estilo dos grandes cobradores do futebol um tapa na bola jogou sem defesa do Max é no primeiro chute a gol do time do Grêmio impressionante nós temos aí 40 minutos um chute só para uma grande equipe como é a do Grêmio é muito pouco foi derrubado o Paulo Nunes pelo Sérgio Vim que a torcida se irrita com o árbitro passamos de 40 minutos primeiro tempo de jogo o Grêmio larga na frente Grêmio 1 juventude 0 Paulo Nunes Carlos Miguel faz o cruzamento mas o Grêmio pegou o gol animou ainda mais o Grêmio Raul exatamente você pode pensar um chute a gol um gol de 100% de aproveitamento é muito pouco é verdade a torcida da juventude fica calada a torcida do Grêmio faz a festa aqui no Alfredo Jacone ele toca na bola procurou alguém ali pela direita é o Ailton corte foi do Piccoli vem embora o Grêmio vem de novo com o Dinho tentativa do Jardel na grande área parou a arbitragem marcou falta a bola já está rolando com o Paulo Sérgio vem embora o Paulo Sérgio o Trelles pede na frente reclama o Paulo Sérgio presa o jogo no meio o Fernando de novo o Paulo Sérgio procura o Lauro pelo meio aquela zona de sombra do gramado do Alfredo Jacone tenta a jogada ali o Sérgio vinho que o Paulo Nunes chega primeiro que ele Roger toca na bola despacha pela lateral esquerda procurou Jardel então ele também o Carlos Miguel o Trelles fica com a bola prende olha até bater pro gol arriscou o gramado é muito ruim você viu que a bola quicou ele perdeu totalmente a condição do chute até pensou em bater mas bateu muito mal em função do estado do gramado já temos 42 menos de 3 minutos por encerramento no intervalo você vai ter os números do primeiro tempo vai acompanhar os melhores momentos vai ouvir também a análise de Raul Plasma aqui pelo GNT amanhã segunda-feira o início da segunda fase da fase final da Liga Mundial 96 pelo Sport TV você vai comprar a partir de 11 horas da manhã Brasil e Itália Alex Alves prende demais a bola recebe a falta que a cobrança rápida jogou com a bola andando meio desesperado a juventude está querendo buscando claro o gol de empate nesse momento final do primeiro tempo Itaqui Lauro Daniel Frasson Itaqui evitou saída o Dinho chegou junto Itaqui jogou mais uma vez pelo meio recebendo Lauro toque de cabeça a chegada na grande área o toque por último foi dado pelo Adilson e bastou esse ataque para levantar de vez a galera do Juventude as bandeirinhas estão sendo acenadas o Juventude que é o gol de empate cobrança do Sérgio Vick para a grande área olha a chegada do Fernando bateu para o gol dele e pegou mais um bom momento no Juventude o Juventude ganhou vencer 1 a 0 gol de Luís Carlos Goenos 39 do primeiro tempo Daniel Frasson Juventude se mandando para o ataque Alex Alves tentou cruzar mas o Danley ficou o treino passou por ela Paulo Sérgio chegou os dois quase se confundiram ali melhor para o Paulo Sérgio mais atrás do Daniel Frasson tentou jogar com o trilhas uma bola comprida o Danley saiu o tipo boa intervenção do Danley teve a saída do Danley e mais uma vez para o Juventude Paulo Sérgio Alex Alves encarou a marcação do Luciano o jogador do Grêmio por isso é lateral para o Juventude Paulo Sérgio está aqui Alex Alves passou pelo Ailton já ultrapassamos 45 a falta marcada é uma falta perigosa vem cartão amarelo para o Ailton está recebendo o Ailton o segundo cartão amarelo do jogo Carlos Miguel também já recebeu já entramos no período de acréscimos do primeiro tempo uma falta para o Juventude uma falta perigosa tem uma volta para a cobrança o jogador perde o VINC você vê o cartão amarelo que o Ailton recebeu é o segundo do jogo tipo o pé uma rasteira ali no Alex Alves é um momento perigoso é um momento contra o Danley jogadores agrupados na grande área vem aí a cobrança Danley soltou ninguém chegou por ali a bola ficou pererecando dentro da pequena área ninguém tocou para dentro está aqui e aí o Carlos Simão aponta para o centro e encerra o jogo primeiro tempo vitória parcial do Grêmio 1 a 0 aos 38 marcou de falta o jogador Carlos Miguel a equipe do Juventude no campo a Cássio Ereguer jogadores vão saindo que o Jardel vai saindo Paulo Nunes todos esse mando do o Scalos Goiano que fez o primeiro gol nessa vitória parcial do Grêmio nessa final do Campeonato Gaúcho aqui ouvindo o Roger primeiro contra o Juventude que foi indicada tivemos a oportunidade de fazer um gol de bola parada agora o segundo tempo é trabalhar a bola a mesma pegada que nós vamos ter mais oportunidade a palavra do Roger o Goiano parece que já saiu aqui ouvindo o Ailton apenas um chute a gol aproveitamento de 100% mas não foi pouco por o futebol do Grêmio é, tá bom acho que a decisão é uma luta aí portanto a palavra do Ailton que vai saindo e agora a saída oportunidades teve até a chance para sair na frente no placar quer dizer numa delas aos 44 o Danley rebateu mal uma cobrança de escanteio e não teve nenhum jogador para aproveitar a sobra quer dizer pecou o time do Juventude na hora da conclusão quer dizer no momento mais importante que é a definição o Juventude não esteve presente mas criou oportunidade quem sabe agora no segundo tempo ele chega e chega mais determinado na hora de concluir o Arthur Carlos Simón está pedindo ali para que os repórteres para que os fotógrafos deixem o gramado para que a bola possa rolar para o segundo tempo vitória do Grêmio parcial 1 a 0 gol de Goiano aos 38 minutos do primeiro tempo já já vamos ter mais informações de Maceió sobre as mortes de Paulo César Farias o ex-tesoureiro da campanha-cola começa daqui a pouco a necrópsia do corpo de Paulo César Farias no IML de Maceió e também da sua namorada Suzana Marcolina o PC foi assassinado com um tiro a queima-roupa no peito pela namorada Suzana conforme já informamos a bola vai rolar para o segundo tempo e a informação que não chegava também de que ela teria engenheiro veneno não procede ela também se batou com um tiro no próprio peito e aí autoriza a saída de jogo Carlos Simão a pista segundo tempo valendo é a primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho a bola foi cruzada em direção área do Grêmio primeiro corte do jogador Marco Antônio é o primeiro escanteio do segundo tempo favorável ao Juventude vem para cobrança o Sérgio chegou Alex Alves tirou o Vick dali e agora o Alex Alves já para cobrança só que ele não está podendo ficar ali porque a questão do Grêmio vai atirando uma série de objetos aqui do Carlos Simão está próximo do Alex Alves reclamou demais no Camisa Sétimo Juventude cobrança bola em direção à grande área último toque do jogador do Grêmio mais uma vez cobrança para o Alex Alves a torcida se levanta agitando as suas bandeirinhas Alex Alves de novo a bola passou por todo mundo passou até pelo Pico vai chegando Roger sai bem da falta do primeiro entrou o Vick deu carrinho agora é apenas lateral para o Grêmio ela foi despachada de qualquer maneira para o lateral do campo não tem ninguém por ali que vai chegando é o zagueirão Ney absoluto soltando com o Lauro juventude perde por 1 a 0 Fernando o Adilson atropelando o Adilson atropelando o sentido do Fernando ele ele está aqui o Dinho vai junto com ele Lauro eu vou jogar com o Goiano a devolução para o Lauro o Goiano e está aqui está recebendo no Pico da Grande Ária Carlos Piquel por baixo faz o quarto procurou o caminho errado e está aqui não era pela ponta era pelo meio estava pedindo ali o Fernando também o trailer lateral para a equipe do Juventude início de jogo segundo tempo vai para a cobrança o Sérgio Vini procurou o Fernando a bola está afastada olha a velocidade o Grêmio no contra-ataque bola esticada até o Jardel vem embora o centroavante do Grêmio dá uma paradinha ali está na sua frente soltou no meio com o Ailton posição de chute Márcio foi lá pegou desceu em velocidade o Grêmio você viu Márcio pedindo os jogadores mais à frente ele vai bater com o pé na bola Fernando briga briga também o Adilson a bola cai com o Paulo Sérgio tenta progredir o Alex Alves prende a falta acabou sendo marcada pelo ato do Ailton em cima do Paulo Sérgio muita demora o Paulo Sérgio ajeita a bola vai para a cobrança se demora é ruim para o Juventude ameaçou duas vezes o Paulo Sérgio agora sim a cobrança a bola muito aberta facilitou o corte do Roger cobrança de lateral para o Piccoli o Carlos Miguel auxilia o Jatel também toque pelo meio com o Goiano Paulo Nunes está sozinho só o Lauro e ele o Lauro muito enrolado acabou jogando bola direto pela linha de lateral lembrando que esta é a segunda vez que Grêmio e Juventude decidem o Campeonato Gaúcho a primeira vez aconteceu em 1965 o Grêmio foi campeão na oportunidade foi esta campeão de 62 a 68 o que vem a caixa a bola foi em direção a torcida de Juventude e agora já pronto a gente devolvido Lauro acabou sendo do seu lado progressa curta a bola chegando mais uma vez ao Lauro o seu Itaqui Paulo Certo está no meio com o Lauro Dinho acabou começando a falta o Dinho perde a viagem chegou se não dá em bola dá em alguém olha aí ó o Professor Curta do Daniel Fração a bola até o Itaqui aliás é o Lauro Henrique escorregando o Marcontini tocou na bola Carlos Miguel soltou com o Paulo Nunes marcação do Piccoli e foi empurrou Paulo Júnior, o atumbeu nada, e tá aqui, a imagem foi clara, Lauro, Sérgio Vinc, na parte de resta-sol no estado Alfredo Jacone, Alex Alves, com o Sérgio Vinc na velocidade, um bom momento do Juventude, na grande área Juventude, no toque do Luiz Carlos Valente, o Sérgio Vinc, o Sérgio Vinc checava por ali, e o Sérgio Vinc tocou em direção à pequena área, o último toque do Adilson, é corner mais um pro Juventude, olha só, a torcida se levanta mais uma vez no Alfredo Jacone, vem bola pela direita, vem pra área do Grêmio, mais um corre no Juventude, pressiona demais, o Grêmio não chutou ainda gol nesse segundo tempo, e só deu um chute no primeiro, e marcou, o Grêmio está completamente fechado atrás, usando apenas a velocidade do Paulo Nunes na frente, 2, e ela está esperando o Grêmio, a bola de essa grande área, subiu Luciano Cortô, e de novo cruzamento, isso facilita a zaga do Grêmio, tentou o zagueiro de muito alto, o Adilson e o Luciano, Paulo Nunes toca na bola, Carlos Miguel, com Paulo Nunes, pode falar, perdimento marcado, passamos de sete minutos e meio permanece vitória passando o grêmio um a zero o brilhante foi rápido o impedimento 3 de juventude 1 do grêmio a briga do ciclo é o Daniel Frasson capitão do time Lauro Daniel Frasson Sérgio Vick tá recebendo o último corte foi do Roger o resto foi o Adilson confirmando apenas os dois zagueiros do grêmio Adilson tem 28 anos de idade 1,82m já o Luciano de 25 anos de 1,85m mais alto não está jogando o Rivarola e tem 1,89m isso aí a caixa olha o gol olha aí a chegada do Paulo Sérgio o treino derrubado vantagem que tá aqui limpo primeiro tenta jogar com o Paulo Sérgio na grandeada eu só quero para o Alex Alves aqui ó 20 de bicicleta com o cara tá bonito Adilson olha o toque chegada pode ficar impedindo o jogador do juventude mais uma vez o impedimento agora o Sérgio vem o jogado o time do grêmio percebeu fez a saída com bastante velocidade e colocou mais uma vez o jogador do Juventude pelo menos o ataque do Juventude e condição de impedimento o que nós vamos ver agora sempre uma situação de contra-ataque do time do Grêmio e o Juventude forçando principalmente com Alex Alves um ainda o treino número 11 na armação do time quando quer jogador do Grêmio todo para o aquecimento exatamente o técnico Luiz Felipe coloca os cinco jogadores da reserva no aquecimento e a bola virada pela linha de zaga da equipe do Juventude piccoli eu tento passar na verdade tem um chique para a gente pegar a tomar com a tona e se tornando a evolução Marco Antônio o empregado de bola até o Ailton e se tornando com o Camisa 10 Itaqui e uma boca no primeiro também no segundo no Guilherme o que que é isso conta claríssima do aque do Luciano em cima do Camisa 9 e Fernando e já passamos de 10 minutos primeiro seus no segundo tempo do jogo olha Alex Alves o Grêmio Alves vence 1 a 0 olha a chegada do Paulo Sérgio é um bom momento ficou sentindo o jogador do Grêmio o Alex Alves até parou porque o choque foi muito forte só que foi muito forte tá sentindo o joelho contra cabeça aqui se o Alex Alves tá sentindo o joelho dá para ver o que que tá se passando aí com o jogador do Grêmio é o Ailton né o Alex Alves foi de um sinal para o técnico Geninho que não tem condições de continuar o técnico Geninho colocou quatro jogadores no aquecimento Ricardo Guia 0 são Rodrigo Alves Ailton uma situação do goleiro Fábio é o Marco Antônio o segundo detalhe na repetição ajoelhada para a involuntária é claro do Alex Alves contra o rosto todo o esquerdo ele não contou o meu coração eu senti ali né é aí dói demais na ponta ali do queijo para o local também olha a chegada o chute da lei soltou entre a pasta de qualquer maneira o jogador do Grêmio Luciano o momento de expectativa o momento de pressão do Juventude a pomba do Sérgio Vinh mais um escanteio os dois times com 10 e eu grito na resposta com o Paulo Lunes Daniel Farsson acarro e derrubou vai levar amarelo Daniel Farsson ele é um dos pendurados a caixa não não está pendurado Daniel Farsson este é o terceiro cartão amarelo do jogo o primeiro para jogadores do Grêmio e Daniel Farsson não está pendurado jogadores da juventude não tem o reciclo do cartão ainda de nossa ação recebeu primeiro tudo o Alex Alves quanto o Marco Antônio fora do gramado portanto permanece com 10 o Grêmio permanece com 10 de juventude Dinho aí o Tom Carlos Miguel já temos a renda aqui vamos depois do escenteio divulgar a renda e o público aqui no estádio Alfredo Jacone o Marco Antônio não tem mais condições está saindo de marca machucado no Juventude vai entrar o 16 a para aí o Tom a daí o que é seu lugar para o Alex Alves que também não tem condições você viu como sair em vez de totalmente ensanguentado pelo queijo pelo nariz pegou o olho o corte de cabeça o jogador de juventude é mais um corre para o Grêmio é quem perde mais perdeu juventude perdeu o seu principal jogador único que tinha personalidade suficiente para procurar o jogo para quem perdeu o primeiro partido acima que Bruno perdeu o seu top-1 eu diria mediano no jogo abraço a do Dinho Bola afastada Vem embora o Itaqui Trelles Tenta a jogada em velocidade Goiando por baixo, faz o corte No momento difícil ali na defensiva O Trelles que não é bobo nem nada Forçou exatamente em cima Do ponto de vale do Grêmio Que é a ausência do lateral Agora sim está entrando o jogador 14 Acais Exatamente, João Antônio número 14 30 anos de idade Revelado no próprio Grêmio Depois saiu do Grêmio e foi jogado no Maringá No Paraná, contratado novamente O ano passado Reforçando o Grêmio para o Campeonato Brasileiro E agora para o Campeonato Gaúcho Aí você já viu o João Antônio na sua primeira participação Portanto duas alterações No choque do Alex Alves Com o Marco Antônio Vem juventude com o Fernando Olha o Vink Na grande área Posição legal Danley olhou A bola bateu na rede Pelo lado de fora Mas o último taco foi do jogador do Grêmio Por isso é mais um escanteio para a juventude E mais uma vez as bandeirinhas São agitadas no Afranto Jacone O Fernando pede que a torcida participe mais O Alex Alves já tinha reclamado com a caixa Que a torcida não participou muito no primeiro tempo Já é cobrança do Vink Bola afastada Tentou travar o João Alves Tentou travar o João ali o Ailton Roubada do Itaquim de novo com o Vink Procura jogada com o Fernando Está meio sem espaço Ele faz um tiro cruzamento rasteiro Luiz Carlos Goiano Faz o bicicleta com a jogada E teve efeito ali no toque Até a chegada do Jardel Agora o João Antônio Tentou travar o coração do Paulo Nunes O corte foi do Vink Mostra chegando pelo meio Itaquim Lauro Tentou o passe Roger Kovács fez o corte O Neto está mais insinuante nesse segundo tempo Sobretudo que colocou o número 2 Sérgio Vink mais à frente Sérgio Vink no primeiro tempo Apenas ensaiou a subida Agora não Olha o cruzamento da Anlei Saiu Agora ele está vindo com tudo né Raul Ele vem com tudo E o tipo do Juventude faz uma pressão muito grande Embora ele tenha presente Saída de meio de área Falta o homem da conclusão E o Grêmio fica na expectativa Do contra-ataque com o Paulo Nunes Mais uma cobrança Olha o chute Fala pela linha de fundo No momento excepcional Da equipe do Juventude Danlei ficou só olhando ver de novo A cobrança do Vink Vola vem com muito veneno O toque de cabeça Sobrou um giro E o Itaquim jogou pra fora GNT O seu canal de informação Liga Mundial de Vôlei Itália e Brasil Ao vivo Amanhã 11 da manhã No Sport TV Vamos confirmar ao público pagante Quando há tempo que o Juventude Vem sempre agradecido Temos até O público que Superou a expectativa Na própria diretoria 27.653 O público Presente aqui O Alfredo Jacone Você vê alteração aí A entrada do João Antônio A saída do Marco Antônio Uma renda de 177.330 reais Nesta festa da decisão Do Campeonato Gaúcho Recebemos mais uma informação Que o Ministro da Justiça Nelson Jardim Determinou a Polícia Federal Que investigou O assassinato de Paulo César Farias Olha a chegada do Juventude Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Rola tocada Mas o que eu, velho Falta contra a equipe do Juventude Informação a respeito Do Adailton Ele tem 19 anos de idade Foi revelado No próprio Juventude O ano passado Esteve emprestado Os juniores do Palmeiras Foi campeão Da Supercopa São Paulo De futebol juniores E esteve também Na seleção brasileira Que disputou E conquistou O torneio de Toulon Este ano 19 anos Fez 10 jogos No Campeonato Gaúcho E apenas um gol Paulo Nunes Foi derrubado O que está te parecendo, Raul Bom, o Grêmio continua Da mesma forma que iniciou o jogo Mais preocupado em se defender Aliás, esta é a sua principal característica Olha aí Sobrança Olha o toque de cabeça Jardel Gol Do Grêmio Jardel Numa falha incrível Da defesa do Juventude Uma falha do Ney O cruzamento O Ney rebateu Deu de atacante Deu de bandido Aí sobrou o Jardel No time pequenininho Ele recebeu o passo Do jogador da Juventude Foi só tocar para o gol Correia para o abraço 2 a 0 O Grêmio O Grêmio dá um passo gigante Para a conquista Do bicampeonato Gaúcho, Raul É como se não se bastasse já Não bastasse a estrela Do jogador Jardel Ainda ganhou um presentão desse Número 3 Ney Com a cabeçada para trás E aproveitou Marcando 2 a 0 Agora praticamente impossível, né? Paulo Sérgio Olha a chegada do Itaquina Grande área O cruzamento do toque A bola bate na rede Pelo lado de fora Quase, quase Marca contra o Luciano Que coisa incrível É córner para o Juventude Dá a volta O Vink Para fazer a cobrança É o Sérgio Vink Vem bola lançada Em direção A área do Grêmio Gorte de cabeça Chegada em Mendo Jogou por cima do gol O mais impressionante O aproveitamento Do time do Grêmio Que praticamente Chutou duas bolas A gol E acaba acontecendo Os dois gols Uma tarde bastante inspirada Em termos de conclusão Já que joga Realmente muito fechada Preocupado em se defender E consegue fazer dois gols Já passamos de 20 minutos Do segundo tempo O Grêmio está na frente O Grêmio está bem Grêmio 2, Juventude 0 Carlos Miguel aos 38 Do primeiro tempo Jartel aos 19 do segundo Olha o Roger Chegou bem ali o Ney Trabalho de bola do Juventude Fernando O Adairton pede na frente Está impedido o Adairton Fernando prendeu E aí acabou Sendo desarmado A torcida do Grêmio Pede mais um A do Juventude Se encolhe toda Olha o Roger De novo ele Olha o Jartel Falou a arbitragem Estava em impedimento O artilheiro do Grêmio E o Jartel Se igualou ao Goiano Né, o Acais Exatamente Marcou o seu quinto gol O Jartel Tem apenas 22 anos de idade Revelado pelo Corroviário De Ceará Contratado ainda Como juniores Pelo Vasco da Gama E aqui no Vasco Aqui no Grêmio Conquistando todos os títulos Marcando o seu quinto gol Daqui a pouco Alteração no Juventude Entrando Rodrigo Camisa 15 Alteração que acontece Neste momento Rodrigo Camisa 15 25 anos de idade Contratado junto Ao Esporte Recife Que vai entrar no Juventude No lugar do Itaqui Muito bem Saiu o Itaqui Vai botar o Rodrigo É uma opção Ocensiva Raul Do Tecno do Geninho É mesmo porque O Itaqui Teve uma boa participação Veio bem na marcação Até que armou Algumas boas jogadas Mas há Necessidade De uma transformação No jogo 2 a 0 É um placar Muito grande Joga em casa O empate já é ruim Imagine só Tem que Virar o placar De qualquer maneira É uma tentativa Em faltas 12 Do Juventude 16 para o Grêmio Daquele ponto É o melhor Um pouco mais à frente Foi quando O Grêmio conseguiu O seu primeiro gol Levanta o braço O Carlos Simão E está sinalizando Que a jogada É em dois lances Barreira fora de posição O Carlos Simão Vai lá Corrige a posição Da barreira E o melhor Batedor do Juventude É o lateral Também Com o terceiro Paulo Sérgio Olha o 3 A rolada Jogada ensaiada Mas não tão bem Ensaiada E agora O Grêmio Tem 4 jogadores O toque é pro Ailton Ele pode marcar A possibilidade do terceiro Invadiu a área Ailton tocou Bateu na trave Ailton Márcio Ela voltando O toque Márcio Espantando da linha De qualquer Mariano Ney Mas que coisa impressionante Aqui no Alfredo Jacone É uma jogada ensaiada Que eu diria não ensaiada Deu tudo errado Errado Aconteceu um grande contra-ataque Mas faltou competência Pro Grêmio Agora marcado O Ailton Ailton entrou Completamente à vontade E faltou na realidade Mais talento O senhor mais difícil O Ailton chutou No pé da trave Ferro Vink O Ailton Pé de bola Ele prende demais Solta no meio Gira pra um lado Gira pro outro Olha o Ailton Mas eu não quis saber De conversa O Bandeirinha Tá dando apenas Temo de meta Rodrigo do Juventude Entra com a 15 Saiu 10 E tá aqui Rodrigo que é o vice Artilheiro do Juventude No Campeonato Gaúcho Com 5 gols Em 13 partidas Confirmando 27.653 O público presente Para 177.330 reais A renda Perlinho demora Todo o tempo do mundo Pra cobrança do time de meta Já passamos de 24 Estamos chegando a 25 O Grêmio vence 2 a 0 Bom corte Carlos Miguel Pra lá e pra cá Cruzamento A bola passou Por todo mundo Paulo Nunes Bateu pra trás Pegou o Márcio Rodrigo Solta pelo meio Com o Paulo Sérgio De prima Com o Lauro Paulo Sérgio De novo Bola ganhou altura No meio Descanso E a rota foi marcada Em cima do Paulo Sérgio Ele cobra rápido Com o Daniel Pração Tentou lançamento Na frente Bola foi cortada Era pra Zailton O corte foi do Adilson Carlos Miguel E apenas lateral Para o Juventude Rodrigo Vem Juventude Lauro Tocou no meio O Fernando Girão Pegou Mais um bom momento No Juventude Em toques rápidos Envolvendo A defensiva do Grêmio Que eu toque do Móli São preciso Ele podia até bater pro gol Prefiro tocar Com o mais tempo Colocado O giro do Fernando E a ter Que essa sensacional O Galém O que eu toque do Jardel O que eu toque do Jardel O que eu toque do Primo Com o Paulo Sérgio Só dá juventude E a rigor O Grêmio com três oportunidades Dois gols e uma bola Atrás Melhor que isso É possível Só mais disso Mas o Grêmio realmente se comportou bem Defendendo Que não sabe fazer O Juventude Faltou Não teve felicidade Nós da confusão É uma falta Comorável A juventude Posição do Paulo Sérgio Para cobrança Em bola na área Paulo Sérgio Toque de cabeça No Fernando A bola acabou passando Por todo mundo Vai apenas pela linha de fundo Vai acontecer A terceira alteração De juventude A entrada do Ericsson Número 14 Ericsson Número 14 Lateral esquerdo E também jogador De meio campo Entrando no lugar De Sérgio Pinto Número 2 GNP O seu canal De informação Alternativa Saúde Nesta terça 10 e meia da noite Aqui no GNT E amanhã pelo Sport TV Você acompanha A primeira das partidas Do Brasil Nas finais Da Liga Mundial De Vôlei Direto da Holanda Direto de Rotterdam Itália e Brasil A partir de 11 horas da manhã Ao vivo Pelo Sport TV Passamos de 27 No segundo tempo Vamos já já Com meia hora de jogo Nessa fase final De espetáculo Aqui no Alfredo Jacone Lembre-se 2 a 0 Marco Goiano Aos 38 No primeiro tempo Cobrando falta E Jardel Incebeu um presentaço Aos 19 Neste segundo tempo Darley Lauro Briga Bom corte acima do Dinho Lauro combina bem A descida É com o Adailton Olha a chegada do Juventude O toque A bola Batendo No jogador do Grêmio E saindo Mais um escanteio Não foi escanteio não Apenas o tiro de meta Para o Dan Reis O Grêmio vai valorizando O Grêmio Que jogava por empates Agora tem a vitória De 2 a 0 Fica numa situação Excepcional Para conquistar O Bicampeonato Gaúcho Próximo jogo É no próximo domingo No Estádio Olímpico Na casa do Grêmio E a última vez Que uma equipe do interior Conquistou o Campeonato Gaúcho Foi em 1939 Com a equipe do Rio Grandense Até hoje Eu repito 10 títulos do interior E nenhum time Da cidade de Caxias do Sul Conquistou o Campeonato Gaúcho Nem o Juventude E nem o Caxias Juventude Que duas vezes Conseguiu o vice-campeonato Verdando Tocou com o Rodrigo Era o Guadailton A bola correu demais Juventude não está Com força Para tentar uma reação Né, Raul? É, o segundo gol Praticamente criou Toda a esperança Do time do Juventude Vai para cima Mas vai sem muita organização E você viu aí O design do Juventude 27 contra 18 Do time do Grêmio O Grêmio não está mais à vontade Sente que pode conseguir a vitória Dá um caminho Dá um passo gigantesco Uma caminhada para o título Enquanto você vê Mais uma foto do Juventude Foi puxado pela camisa do Jordão Mereceria no mínimo Ali um cartão amarelo O camisa número 14 O Eric O ato não deu nada 14 amarelos Até agora só três Um para o Carlos Miguel Um para o Ailton E um para o Daniel Frasson Vem para a cobrança do Dinho Não está atravessando São os melhores momentos O camisa 5 do Grêmio Já passamos de 30 minutos Você confere Segundo tempo de jogo Vitória do Grêmio 2 a 0 Ao Juventude Nesta primeira partida Da decisão do Campeonato Caús Vem o Trelas Totalmente apagada No segundo tempo O Colombo Trelas Tanto trabalho Com o pé esquerdo Muito vigiado ali pelo Roger E o arco está de uma falta Em cima do Trelas Falta agora Quer ver? Foi o gol O primeiro é o gol Você vê de novo Vai o Trelas Agora sim Vai ajeitar a bola para a cobrança O Líder 15 e o Rodrigo Olha 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 Coloca a bola Nesse gravado Insegulado Estádio aqui em Caxias do Sul Rodrigo Danloi Toca na bola Boa participação Do boleiro do Grêmio Uma defesa sensacional Vê de novo Que veneno Que curva O Danloi Não quis saber de encaixar Claro Deu um tapa na bola Jogou para fora Vem de novo O Rodrigo Cruzamento fechado Danloi Ficou o último toque do Adilson Mais uma vez A bola vai Na posição De corner pela direita Para a equipe da Juventude O Bruno Márcio Abandonou o gol Para tentar ajudar a reposição de bola Já que o tempo correndo A bola foi lançada pelo campo do Juventude E se eu não estou errado E se eu não estou errado Essa é a quarta bola do jogo No escanteio Mais 14 para o Juventude 4 para o Grêmio Então anote mais um aí 15 para o Juventude 4 para o Grêmio Seu Raul É uma goleada né Mas que não leva a nada Porque o Platão Inverte 2 a 0 pro Grêmio É até difícil de explicar como Esquanteio só conta De torneio início E agora é time de meta Os jogadores de Juventude Ficam na fruta com o Carlos Simão Fecham em cima dele O Nem deu uma peitada ali também E a confusão está armada Vai ter cartão amarelo Vai ter cartão amarelo Que os jogadores querem que o Querido Carlos Simão Acompanhasse a marcação do Bandeira Que estava dando mais um escanteio Mas parece que ele Não é obrigado a acompanhar ali Mas o que viu ali Na sua visão A bola foi E agora a Valdrinha O próprio nome já viu Auxiliar de Arbitragem Mas se a gente fizer Acompanha Mas a determinação E marca da realidade é o árbitro O técnico Geninho Como saiu mais um cartão amarelo O técnico Geninho Preocupado com a falta de bolas Pediu para o banco Que providenciassem bolas Tem bolas também no banco Do Juventude Porque o representante Não tem mais bolas Para a eventualidade Colocar um jogo A sua amarela Com o meio Camisão número 3 É o quarto cartão amarelo Do jogo O segundo para jogadores Do Juventude Piccoli Olha o Paulo Nunes Olha o Paulo Nunes Vai marcar Por cobertura Tocou errado na bola Tocou errado na bola Paulo Nunes Agora fica sentido Quase Quase o terceiro Numa bobeada Do Piccoli O Grêmio consegue as chances Muito mais nas falhas Dos jogadores Do Juventude Do que Nos seus próprios méritos De criação De organização De jogadas Segundo gol Foi uma falha do Ney Agora o Pico Lhe é dando um presente Olha o Carlos Miguel Bateu para o gol Marcos Presença de ataque Mas quando vai Vai com todo perigo Porque o Juventude Oferece todas as oportunidades Vem de novo o Grêmio Carlos Miguel Ele quer a dúvida Em fazer uma boa partida Mas a primeira da decisão O Carlos Miguel GNT O seu canal de informação Estados Unidos e Grécia Ao vivo O Dream Team Do basquete americano Num jogo preparatório Para as Olimpíadas Dia 14 No Sport TV Você viu um take Dos refleteiros Que começam a ser acesos aqui Mas não parece Estar tão escuro Para que as necessidades De qualquer maneira Luz a mais Nunca é problema Olha a chegada do Grêmio Carlos Miguel Chegou empurrando Veio o Juventude Já passamos de 35 minutos Vamos para os 10 minutos Finais de jogo Olha o Grêmio Olha o Jardel Cortou para o meio Vai marcar Jardel Tive embora Tive embora do Jardel Tem o Jardel O Grêmio Da falha mais uma vez O forte do Jardel Jardel Tive no fundo No chão E o jogo Tive no frente Tive no golaço Marcando o terceiro No Grêmio Que golaço do Jardel 3 a 0 O Grêmio Raul A gente tem que reconhecer Depois do lance Não acontece nada A gente tem que reconhecer Que realmente O time do Grêmio O Juventude chama O time do Grêmio Teve aí Boas oportunidades Mais por defeito De marcação Do time da casa Muito propriamente Criação do time De Porto Alegre Agora na hora da conclusão O Grêmio Está competente Porque tem Esse Jardel Que não perdoa O jogador que marca Olha o outro Olha o Paulo Nunes Está cheirando a goleada Paulo Nunes Arrangeram cruzamento A bola batendo O zagueiro O Márcio pegou De qualquer forma O time do Juventude Marcou 39 gols Em 19 jogos Tomou 23 Em competição O Grêmio Marcou 34 E sofreu apenas 11 Os detalhes Que o Raul nos traz O Grêmio 3 a 0 No futebol A gente não pode dizer A resposta em geral Não podemos dizer Que a fatura No caso Do campeonato Gaúcho Esteja decidindo Que tudo pode acontecer Mas que o Grêmio Já está colocando Uma segunda mão na taça Está muito próxima A primeira A segunda Exatamente Tem tudo a seu favor Joga no seu campo Tem uma equipe Mais estruturada Não jogou bem hoje Mas tem uma melhor equipe Mais estruturada Tem jogadores Que definem O Paulo Nunes O próprio Jardel Um grande artilheiro E isso faz Uma grande diferença E dá quase que a certeza Que realmente O Grêmio vai levar Mais um título Já passamos de 37 minutos Lauro Toca na frente Tentativa Cara do Firmundo Trilhas Já ligou Não jogou Nada 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 No segundo tempo Olha o Carlos Miguel E o Márcio E o Márcio Que toca com os pés E vão acontecer Duas alterações O Jardel Que marcou o sexto gol No campeonato gaúcho Vai sair para a entrada Do Zé Alcino Número 15 E daqui a pouco O Rodrigo Caminho já 16 Também entrando no Grêmio No lugar do Carlos Miguel Olha a chegada do Rodrigo O Trilhas está Totalmente fora De sintonia Dinho está jogando Jogando errado Erickson É o Trilhas Trombou Pediu a falta No campeonato Aldo Nunes Um drible sensacional O Jardel está pedindo Ele pega E o Paulo Nunes arranca Vai se embora o Grêmio E a falta Em cima dele A falta do Pico Ele vai ser expulso Foi por trás E o terceiro dele Ele não joga no Olímpico Segundo jogo decisivo Do campeonato gaúcho Por trás tem que ser expulso Independente se tem amarelo ou não Vai tocar no Sinão Vai autorizar A alteração São duas Na equipe do Grêmio Conforme Já informou a casa O Zé Alcino Que vai entrar Número 15 Inclusive é o artilheiro Do Grêmio No campeonato gaúcho Com sete gols O Jardel Marcou dois Vai saindo Ele tem seis gols O Vista do Grêmio O Vista do Grêmio Vamos ouvir aqui o Jardel Acabou decidindo Decidiu que vai parar Para o Ocho Tudo no trabalho E parabéns Todo mundo O jogo não acabou ainda O jogo não acabou ainda A palavra do Jardel Tudo bem Tudo no jogo não acabou Aí pouco menos de seis minutos Mas para o Grêmio Está de ótimo tamanho Sobrança de falta Para a equipe Da capital gaúcha Dino próximo da bola Jogada ensaiada O Jardel tentava Os torcedores de forma lenta Já vão deixando O estádio Alfredo Jacone Já passamos de quarenta minutos E agora sim Será processada A segunda alteração A entrada do Rodrigo Camisa 16 Para a saída do Carlos Miguel Vamos ouvir lá Com o Carlos Miguel Apenas a tranquilidade a mais No estado olímpico Segundo o Carlos Miguel Paulo Sérgio João Antônio Ailton toca rápido O Jardel de Lugas também Talvez a 16 O Rodrigo Chris toca a bola O Valenado O Daniel Frasson Fiz mais uma cobrança Paulo Sérgio Lauro Daí o Tom Tenta jogar no dinheiro Vídeo fundo em cima Do João Antônio O ato parou Marcou uma falta Quase em cima Da grande área Já passamos de quarenta Um minutos Esse segundo tempo O Grêmio vence Três a zero Goiano E Jardel dois Probeça para o Paulo Sérgio Quem sabe a Juventude Consegue descontar Nesses minutos finais De jogo Paulo Sérgio Trelas tocou de cabeça Dan Ray Pegou Seguro o goleiro do Grêmio Dan Ray Na partida de hoje É tranquilo Teve apenas Em duas oportunidades Rebateu a bola Muito mal O time do Juventude Não teve o atacante Para fazer a conclusão Por isso Não marcou seu voo Até agora Ao contrário O Grêmio teve Do Jardel A presença Na presença De Paulo O jogador Bastante rápido Rodrigo tentava Agora voltou Para ele O que é Atrapalhado Do Rodrigo Lauro Procuro Trelas E o colombiano Pela direita Brava a bola Para o jogo Para o meio O que é tudo De passo Já está De impedimento A bola Voltou Mais uma vez Com o título Esse é o número Fiz O Rodrigo Falta marcada Para o Grêmio Agora vem Zé Alcino Vence embora Paulo Nunes Pede Está em posição Legal Paulo Nunes Passando ali Pelo jogador Do Juventude A chegada O chute Márcio Tocada a bola Ponta de dedo Manda para fora Evitando que seria O quarto gol Do Grêmio Bom complemento Do Rodrigo E é o próprio Rodrigo Que vai dando A volta Para fazer a cobrança O Rodrigo Que tem apenas 20 anos de idade Foi revelado Pelo Flamengo Depois é emprestado Agora negociado A transação Com o Amoroso O Guarani acabou Cedendo ele Para o Grêmio Para reforçar No campeonato Também Da Libertadores Da América Zé Alcino Está nada Esperando Começa Do Rodrigo Adilson Paulo Nunes De virada Márcio Pegou Mais um Excelente Ataque Complemento Do Paulo Nunes Girando Vamos ver De novo Toque de cabeça A bola Picou Voleio bonito No Paulo Nunes Torcinha do Grêmio Grita Olé 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 GNT O seu Canal de informação Target Mafia Série inédita Estreia Nesta quarta 11 da noite Aqui No GNT Rodrigo Sofreu a falta 44 minutos É uma festa Tricolor Na terra gaúcha Celsindo O Grêmio Vai repetindo O feito De 75 Tendo também Na terra gaúcha Fez a primeira partida Decisiva Contra o Caxias Depois o Grêmio Conquistou o título Naquela oportunidade Do saqueiro Do Caxias É justamente O que é o destino Fernando Já passamos 45 Ficamos agora Na expectativa Do Carmo E se não Dá para Encerrar o jogo Quarto Do João Antônio Ailton Não ouvi nada Lançamento Do Daniel Frasson Quarto Do Adilson Roger chegando Procultura Do Erikson Abo derrubando O jogador Do Grêmio Do Rodrigo Do Joginho Trabalho Trabalho de bola Do Juventude Com Lauro O Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo Ataíto Está recebendo O Rodrigo O Rodrigo Devolução Din cruzamento Para o Grande Água O Rodrigo em caixas do sul os carros goiano é o seu briga por ela é apenas o lateral a bola chegando para o março a qualita e seis e meio a ponta para o centro e o final do jogo Carlos Simão Grêmio 3 a 0 Luiz Carlos goiano em duas vezes Jaquiel construindo o placar vitorioso da primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho o campo de jogo do fã do Jaquiel e o repórter é Cassio Eliger eu vi o Jaquiel o Porto Alegre tem certeza que o estado vai encher e o torcedor Gormista vai trotar o Límpico que a gente possa ser campeão não ganhamos nada ainda tem que colocar na cabeça para olhar a comunidade após a semana para a gente voltar a jogar no domingo mais confiante ainda e conseguir mais a vitória bonita o Grêmio aproveitou a poucas oportunidades que criou teve muito mais aproveitamento não, Jaquiel? isso, acho que no final acho que as chances são raras se aproveitar melhor ainda eu aproveitei fui feliz nas finalizações e está aí ajudei o Grêmio com a vitória importante então não levou nenhuma grandes vantagens de empate para Porto Alegre o importante é que a gente trabalhe com humildade durante a semana porque não ganhamos nada ainda é a palavra do Jardel que tem seis gols no campeonato gaúcho segundo jogo decisivo na próxima semana no estado de Olímpico Jair Gil Maurício tudo bem o trabalho do repórter da Cassi Ferregui no campo de jogo na saída dos jogadores do Grêmio e também dos juventudes vamos confirmar os números do jogo nesta vitória do Grêmio